Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar com a gente mais uma entrevista com o governador Raimundo Colombo. Governador, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber o senhor para a nossa conversa semanal. Prazer também para mim, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, fico à tua disposição. O assunto que abre a nossa entrevista hoje é educação. Vamos falar aí da inauguração de escolas, governador, já são seis até agora e tem ainda um cronograma ao longo do ano, né? Graças a Deus a gente está conseguindo esse ano ter resultados muito bons, melhores que nos outros anos. Primeiro porque o ensino integral, o tempo integral, eu acho que é a grande transformação. Nós estamos com mais de 150 escolas já nesse sentido. Estamos inaugurando esse ano 40. Agora nos últimos dias nós entregamos cinco ou seis, entregamos Dionísio Serqueira, entregamos em Palmitos, lá no oeste dos municípios, entregamos em Garoupaba, uma escola maravilhosa, quase 12 milhões de reais, né? Foi entregue em Joinville, a escola Luiz Henrique da Silveira, que é uma das escolas mais modernas também em ensino integral e foram duas em Itajaí. Então, vejam, são seis escolas em poucos dias e tudo acima de oito, dez milhões de reais de investimentos com o ginásio de esportes, com o centro de eventos, né? Com o espaço cultural e sobretudo com laboratórios. A escola de Garoupaba ontem tinha sete laboratórios, né? Todos com equipamentos novos, modernos, com as mídias sociais, a internet, quer dizer, só no giz e no quadro negro, as crianças, não, os alunos não despertam mais interesse. Então, o laboratório de informática, os equipamentos modernos, o acesso à internet, as novas redes, ele é indispensável para você estar conectado aos desafios do nosso tempo. Então, também, é claro, exige todo um preparo dos professores e toda uma nova metodologia. É uma revolução. Isso tudo vai qualificando a educação e com a grande transformação de ter o ensino integral, quer dizer, de segunda a sexta-feira é oito horas por dia, as crianças recebem um complemento importante nas áreas técnicas, ficam extremamente estimuladas a se desenvolver e isso é um ganho extraordinário, não apenas para a educação, mas para a civilidade, né? E para a formação técnica e profissional de todos os nossos jovens. Eu acho que está sendo um grande esforço e nós vamos ter esse ano mais de 40 escolas novas inauguradas. Acho que nenhum estado do Brasil, mesmo São Paulo, que é o maior estado, terá um número tão grande de escolas sendo entregues à população. Por isso que essa nova legislação da educação vai fazer uma transformação. A nível federal, o plano propõe para iniciar em 2018. Nós já iniciamos antes e estamos acelerando bastante em 2017. Nós estamos bem à frente do que está se pedindo na legislação nova que foi votada no Congresso Nacional. Governador, o senhor já citou a inauguração da Escola de Garopaba, mas vamos falar um pouquinho mais da sua agenda no sul do estado. Pelo menos outros dois atos importantes o senhor realizou lá na região. Todos os prefeitos estavam presentes, eram 18 prefeitos da Murel, da região do Tubarão. Foi muito boa a discussão, aperfeiçoamos o projeto que está em curso de conclusão do Fundam e início do Fundam II e nós pudemos fazer uma obra que para mim era muito importante, que era o Farol Santa Marta. É uma região das mais lindas de Santa Catarina e do Brasil. O Farol de Santa Marta ali em Laguna é um negócio histórico, a orientação de todos os navios, enfim. Havia uma discussão ambiental porque um grupo da comunidade exigia que fosse em paralepípedo e não em asfalto. Só que tem muitas dunas e o vento cobre o paralepípedo, então nós tínhamos que fazer de uma nova forma. Mas houveram problemas diversos de discussão de qual seria a melhor forma de fazer o acesso. E depois houve também uma empresa que ganhou, quebrou, não concluiu a obra, então nós tivemos que fazer uma nova licitação. Mas graças a Deus concluímos tudo isso, entregamos a ordem de serviço, a empresa já iniciou na hora os trabalhos e é um compromisso de que antes do verão tudo isso esteja pronto. É um trecho pequeno, nós já fizemos a SC100, é uma estrada que já está toda asfaltada, falta só o acesso. E agora a gente vai concluir, se Deus quiser, entregar essa obra e cumprir esse compromisso com a comunidade. E para a gente encerrar, governador, o senhor reservou um espacinho na agenda para visitar o radar do oeste que está avançando aí a instalação e pela relevância que é de ter todo esse sistema operando. Nós vamos ter cobertura de 100% em todo o território catarinense com os três radars. O Dilontes que já está funcionando há alguns anos, três anos eu acho, dois anos e meio. Agora estamos ativando o de Chapecó, esse primeiro é um radar americano, esse segundo é um radar de fabricação alemã com a mais alta tecnologia. Ele já está praticamente pronto lá, eu vou fazer essa visita e com isso agora tem o radar móvel do Sul que já foi comprado. Nós cobrimos 100% do território. Então a primeira coisa que a gente precisava conseguir é ter a informação antes e a informação com precisão. Vai chover? Quanto vai chover? vai ter granizo? Vai ter vento? Tudo isso vai ter alguma coisa grave? Tudo isso a gente vai saber muito antes e com muito mais qualidade a informação, com mais confiabilidade. O segundo que nós queremos entregar em setembro é poder passar para as pessoas, não apenas para a Defesa Civil, para as prefeituras, todas as informações. Então você pode se cadastrar no SMS e receber no seu telefone, olha daqui três horas vai haver uma chuva forte, tem risco ter granizo na localidade em que você está, com 100% da cobertura. E o terceiro processo é ter os instrumentos de apoio, não apenas de você antecipar a informação, mas de agir quando nós não vamos conseguir evitar que a chuva chegue, que o granizo chegue. Mas você tem condições de reagir e preparar as pessoas com a informação e com as ações de governo e através da construção de barragens para evitar as cheias, todo um processo que está em curso. Agora o Ibama liberou, transferiu para a Fátima autorização para conceder a licença ambiental ou para fazer os estudos ambientais da contenção de Botuverá, que beneficia muito aquela região Brusque, Itajaí. Então nós estamos fazendo investimentos de grande porte. Foi entregue a sobrelevação da barragem de Itaió, de Ituporanga. Tem muitas obras sendo feitas e muito trabalho técnico sendo feito para preparar os nossos técnicos da Defesa Civil nos 295 municípios de Santa Catarina. Governador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e pelas informações. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. A nossa entrevista termina aqui. Se você quiser revê-la ou acompanhar edições anteriores do Com a Palavra Governador, é só acessar o site oficial, o canal oficial do governo no YouTube e também no Vimeo. No site do Governo do Estado você acompanha matérias, vídeos e áudios ao longo da semana. Acessa lá o www.sc.gov.br e na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista. Até lá.